Fala pessoal, tudo bem com você? É, parece que bugou lá o site da Azul, né? Promoção tá rufando, o sistema deles deve estar caótico. Agora é início do mês de novembro de 2022, tá rolando a promoção aí muito boa, aquela de 300% de bônus na TudoAzul, uma promoção excelente, fazendo com que o preço do milheiro aí seja conseguido por R$ 15,75, né? Se você usar o cartão TudoAzul. Então realmente é uma promoção muito boa com milheiro baixo, milheiro a preço baixo. Porém, o que eu venho trazendo nesse vídeo é um critério aqui de curiosidade e um critério de informação, que é o seguinte, lá no site da TudoAzul, pelo menos horas atrás aí, umas duas horas agora, cinco horas mais ou menos, lá para umas três, duas horas da tarde, o que estava acontecendo? As pessoas estavam logando na conta e caí em outra conta. Olha só que loucura, eu vou deixar aqui um vídeo que eu estava conversando aqui com um membro lá do nosso canal, Network dos Milheiros, ele estava me reportando tudo aquilo que estava acontecendo com ele e realmente isso aí é grave, né? Isso aí não é muito bom, porque ele estava logando aí uma conta que ele administra e estava caindo em uma outra conta. Doideira, muito esquisito isso. Os melhores cartões, né? O site Melhores Cartões também postou essa notícia, né? Da instabilidade da plataforma TudoAzul, mas, aparentemente, parece que está resolvida essa questão. Parece que agora já está normalizado lá no site do TudoAzul. Eu vou deixar aqui os vídeos do relato do que aconteceu com um amigo meu. Olha só que bizarro. Isso é muito estranho, nunca vi nada a algo parecido ocorrer. Mas, estamos sujeitos a isso, né? E assim, é bom a gente ficar esperto, né? Para a gente administrar as nossas contas, de vez em quando entrar nelas, para ver se as pontuações estão lá tudo ok, né? Que se tiver algum movimento aí que não seja nosso, a gente alertar logo a Azul para poder fazer o ressarcimento desses pontos. Beleza, pessoal? Veja aí os vídeos aí, que coisa estranha que aconteceu. Olha aí para você ver, mano. Vou lá para acertar a base, ó. Vou lá em transferir pontos, acertar a base, ó. Transferir pontos. Aí, cara. Olha lá. Aí, ele pede para você colocar o login e senha. Mas, mesmo assim, não existe, cara. Vou voltar lá. Olha lá. Agora o trem voltou em março. Trem doido, caralho. Vamos ver. Olha lá. Vamos ver se tem como consultar o extrato desse março aqui. Olha lá. A mesma coisa, cara. Será que esse trem... E o trem já foi para a Luciana. Eu acho que é... Isso que isso aqui é... Não tem condição, não, cara. Já acaba até em Luciana, já, ó. Tem que ver isso aí com esse povo lá, né, cara. Não tem indício aqui, não. Olha aí para você ver, André. Entrou na conta desse José. Olha lá. A pontuação dele. Safira. E duro que mostra, olha lá, os qualificáveis dele, ó. A vencer, tá vendo? Olha lá. Olha aqui a movimentação do cara tudo, cara. Ó. Ó. Cara, já tá dando bug no sistema desse lá e tá colocando a conta de todo mundo. A gente nem pode falar nem no sábado da gente, às vezes. É... A mercê, né? Quem quiser ver, né, infelizmente. Não sei se você concorda nisso, cara. Olha aí pra você ver. Ó. Ó. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Só pra te trazer esse alerta. Pra você ficar em alerta aí com as suas contas, tá bom? De vez em quando entra nas suas contas. É isso que eu faço, nas contas que eu administro. Infelizmente dá trabalho, né? Se você quiser administrar várias contas, tem que entrar lá nas contas. Ver se tá tudo ok. Ver se as milhas que você tem lá, está lá, estão lá, né? Se não estão sendo emitidas pra produtos ou pra alguma outra... Ou pra viagens de pessoas que você não vendeu passagem, né? Isso já aconteceu comigo na Smiles, tá bom, pessoal? Isso aí já aconteceu comigo no mês de julho de 2022. Usaram aí minha conta pra ficar comprando produto. Aí eu entrei imediatamente em contato com a Smiles e os pontos foram ressarcidos na minha conta. Então, assim, é importante você verificar de vez em quando como é que tá o status de pontos das contas que você administra. Porque os pontos valem dinheiro, não é mesmo? E valem bastante dinheiro aí se você investe pesado. Pessoal, só um critério de alerta esse vídeo. Espero aí que tenha sido útil pra você. Espero você aí no próximo vídeo, beleza? Fui!